Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me sondas Tu me sondas Tu me sondas Tu me sondas Eu sei que Tu me sondas Que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que aí também me amas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me amas 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 Legal!